E os trabalhos na TDS Garage não param. Os rapazes estão ansiosos para ver a nova viatura 4x4 começar a tomar forma, mas para isso eles precisam acelerar o processo de fabricação dos eixos para que depois possam ir para a parte do chassi. O Thiago está construindo todo o trabalho do lado esquerdo, assim como havia sido feito do lado direito, copiando todos os detalhes para que a nova viatura off-road fique perfeita em sua condução. Assim como todas as outras viaturas que já foram construídas na TDS Garage, há uma grande expectativa nesse novo projeto 4x4, pois esta nova viatura é diferente de tudo o que eles já tinham construído antes. Utilizará sistema de eixos, suspensão e chassi totalmente único e exclusivo. Ai que dor no coração, mais R$ 150 em dois pivôs, cara do céu, já tinha ido R$ 150 ali. Mas isso era previsto, né? São dois lados, não vai ter tração só em uma roda. Pois é, mas o que a gente nunca prevê é tudo que vai gastar num projeto, né? É, o cara começa a somar aí, começa a botar tudo na ponta do lápis, né cara? Dá um fim de mundo no fim da conta. Sempre, né? Meu Deus, cara. Mas o importante é ficar legal. Se ficar forte, aí vai valer cada centavo, né? Claro, com certeza. Vamos ver. Tapiseira. Montar as chapas. E procurar fazer tudo, mas tudo mesmo, para ficar bem igual ao outro lado. Que daí, daí não vai, não vamos botar defeito no projeto, cara. Aí fica perfeito. Não vai sair puxando a gaiola. Pô, aparentemente já tá legal. Agora vamos para mais uma conferência. Não bota a mão, cara. Tava no nível. Não bota a mão, não bota a mão. Sério. Vamos ver aqui. Eixo no nível. As rodas em nível. Pra quê? Pra não andar assim, nem assim. É, essa pelo menos, né? Não me apavora, rapaziada. Se não tiver, não foi culpa minha, tá? Nem mexi. Ó, bem encostadinha ali, aparentemente filé. Mais um lance aqui também, ó. Ângulo do cubo. Ah, que ângulo que ele tá? Só para nós fazer uma comparação entre um lado e outro, ó. Quatro graus, tá aí, ó, de inclinação com o eixo dessa forma que vocês estão vendo. Agora vamos testar, então, o do outro lado aqui, rapaziada, pra ver. Quatro graus também de inclinação. É essa inclinação que vocês estão vendo aqui, ó. É o quanto aqui, né? A barra aqui, ó, da direção tá apontada pra cima, né? Tá levantada, né? Galera do céu, ó, que filé, rapaziada. Vamos girar ele aqui pra testar, ó, certinho, levinho, mesmo com a direção aqui funcionando, ó. Levinho, ó, pro outro lado. Não podemos esquecer que o processo foi fundamental, cara. Cada medida, cada coisa, ó. Nós achamos o ponto zero nesse pivô aqui, ó, o ponto exato aonde é o eixo da homocinética. Por isso que a gente tá conseguindo virar ela aqui sem que o eixo se mexa dentro desse retentor. Entendeu? É tão exato o pontinho dela de rotação que ela não precisa mandar o eixo pros lados. O eixo fica quietinho ali. Retentor vai conseguir trabalhar tranquilamente, vedando o óleo. Meu Deus do céu, gaiola sem pingar óleo, que luxo, cara. Milagre, né? Dá até medo, né? Coisas estranhas. Se liga, vamos ver como que vai ficar, rapaziada. Será que ficaria da hora o eixo assim? Ah, já fica bem mais legal, cara. Já dá uma fechada nessa chapinha, né? Que tá aqui, depois também com outro reforço por cima dele. Vamos fazer uma barra aqui assim, ó, pra ficar animal. Tá, isso aqui vai ficar topo, cara. Vai ficar bem reforçado, vai dar uma estrutura legal. Vai ser difícil, eu acho, incomodar a nossa gaiolona, né? Nossa V8ona. Só que não. Isso aqui dá um reforço absurdo. Só na chapa como tá aqui, não dá muito. Entendeu? Mas quando coloca um perfil ao contrário assim, ó, ela já vai formando, cara. Uma peça apoia na outra. Ô, dá um travamento bacana pra caramba. Dificilmente entorta, né? Vamos reproduzir isso nas chapas então. Gostaram? Pode ser assim? Confere se dá pra o lado de lá se tá igual. Pro outro aqui, ó. Na real eu risquei por esse lado, então... Ah, eu digo aqui, ó. Ali? É. O espelho, né? E o medo, e o medo? Nossa Senhora. Ó, tava lá assim, né? Isso. Eu vou ter que tirar assim pra ser o espelho realmente. É, rapaz, esquece, esquece, esquece. Deu certo? Né, tá top, tá top demais. Dá boa, né? Dá, dá, dá certinho. A solda preenche a falha. Não, não tem falha nenhuma, poxa. Tá, tá, tá podrão? Pusão, pusão. E agora chegou aquela hora do recorte, galera. Vamos utilizar a hard cut da Boxer. Que é esse esquema da hora aí, ó. Que a gente não precisa usar esmerilhadeira, galera. Absurdo o serviço que essa máquina faz. Olha aí. Hard cut 5.2. Uma maquininha compacta, mas que faz um serviço da hora. O Daniel já tá ficando fera. Olha aí. Conforme vai pegando a manha, a gente vai conseguindo fazer um recorte mais da horinha na peça. Claro, ficou um pouquinho desnivelado, porque olha aqui, ó. Tá solto. Daí, querendo ou não, dá mais assim, ó. O bom é que ele deixou já a peça solta pra poder ter um motivo pra explicar o erro, né? Então tá ligado. Como é que eu vou morder essa peça aqui? Só se soldasse uma cantoneira aqui e prendesse na morsa bem presa. Ou se tivesse uma mesa daquela de corte, a gente não tem. Se contenta com o que tá dando certo aqui, ó. Ó, não matando a peça, se tu for errar, erra pra fora. Que daí esmerilhadeira corrige, entendeu? Pode deixar. Não, não matando a peça, se tu for errar, erra pra fora. Não, não matando a peça, se tu for errar, erra pra fora. É desse jeitão que vai ficar. Que maravilha fazer o molde em papel e depois só reproduzir na peça assim. Olha que legal, cara. Ficou top, né? Ficou bem bacana. Fiz uma furação aqui pra depois ser um reforço de solda. Pra gente também grampear na solda aí, ó. Deixa eu já pontear a primeira pecinha aqui pra nós ver. Vamos ver, já ficou. Já ficou no lugar, galera. Agora vamos colocar a outra primeiro já do outro lado. Olha só. Colocando as chapas retinhas como elas são, Daniel, tá ligado que tá ficando uma fenda aqui. Isso aí. Óbvio, né? Porém, eu tô até achando que compensa deixar assim e vir fechando na solda pra ela ganhar esse ar, tipo assim, ó. Mais estreita aqui e mais grosseira aqui. Claro, eu também acho que vai ficar mais bonito pelo fato de, tipo, encorpar mais a peça, né? Dá até mais resistência. E também o que não der na solda, a gente coloca um preenchimento, né? Com certeza. O negócio é o efeito final. Se finalizar ela aí, ó, e ficar tudo bonito, ficar da hora, é isso, é o que vale pra nós, né? Um lado tá formado, cara. Vai trabalhar assim. A coifa aqui tá solta, como todo mundo sabe, tá sem a braçadeira dela, né? Esse assunto no último vídeo foi bem polêmico. Essa construção desse eixo, assim. É isso que é o legal, é participar de tudo, é ver os comentários. Um monte de engenheiro dando as suas ideias aí. A galera tava com uma pulga atrás da orelha quanto a não ter rolamento aqui. Então, ligado que nós botamos um retentor aqui, né? Quem não viu o vídeo, volta no último episódio. Nós botamos somente um retentor aqui, não tem rolamento. Porém, a gente vê da seguinte forma esse esquema. O eixo, ele já tá centralizado aqui dentro. Ele vem aqui dentro do diferencial, né? Eu acho que a gente deve deixar apenas o rolamento aqui nessa parte. E aqui assim, ó. Deixar o eixo ficar livre. A gente já construiu tudo alinhado pra que ele mantenha o seu alinhamento dentro do retentor, né? Se nós colocar mais um rolamento aí dentro, o que vai acontecer? Quando der qualquer folguinha em pivô, qualquer coisa assim, certo? Vamos dizer que o eixo, ele fosse ter que ir pro lado, mexer um pouquinho dentro do retentor. Jamais ele vai conseguir, porque existe um rolamento ali. Então, a homocinética vai sofrer uma carga terrível, cara. Pensa, um rolamento tentando centralizar o eixo. E nós já temos um rolamento aqui, ó. Bem forte, segurando o sistema. Então, eles vão confrontar um com o outro. Vocês conseguem entender isso? Vai levar uma carga absurda no rolamento ali da homocinética. Podendo quebrar o próprio rolamento, ambos, né? Ou até entortar o eixo, ou quebrar um eixo, ou dar alguma coisa pior, né? Alguns digam que, ah, vai vazar no retentor, porque não pode oscilar ali dentro e tal. Galera, nós fizemos um alinhamento de cima e embaixo aqui, ó. Esses dois pivôs, eles estão centralizados, fazendo o eixo da homocinética. Pra que que é isso? Pro eixo variar o mínimo possível dentro disso aqui, entendeu? Pra ele ficar no meio, no meio. Embora que vire para os lados aqui, ó. Certo? Então, nós estamos apostando nisso. Nós não vamos botar um rolamento ali, sustentar o eixo. É loucura, no meu ponto de vista. Deixa torrar assim e vamos ver qual vai ser, tá? Porém, o carro de vocês, que usa semi-eixo, ele tem apenas um rolamento aqui e o eixo fica preso aqui em cima. Não precisa de um rolamento aqui, ó. Não faz sentido, né, cara? Então, vamos ver qual vai ser, rapaziada. Galera, eu queria pedir muito pra vocês aí, ó. Quem quiser participar do sorteio do Alcimachine, sem cilindrada, mais um iPhone 15 Pro Max, por R$ 0,39. Dá-lhe, porque semana que vem vai ser o sorteio dele. A gente vai divulgar o dia pra vocês, rapaziada. Se liga nisso, nós fizemos a estrutura toda em aço, motorzeira Honda, sem cilindrada, rodas em alumínio e a roda traseira nós implantamos um cubo de bis aí dentro, cara. Todo usinado, soldado ali. Então, o freio que usa aí, ó, é da bis mesmo e o kit relação também é da bis. É tudo coisa topzera. O Alcimachine tem nota. E o ganhador tem direito até R$ 2.000,00 de ajuda de custo no frete pra nós mandar o Alcimachine até a casa de vocês, rapaziada. Sorteio com base na Loteria Federal. Tudo na transparência aí pra vocês. Dá-lhe, vamos que vamos, que eu tô ansioso pra fazer aquela chamada de vídeo. Fiquem ligados, porque sorteio já é semana que vem. Vamos divulgar o dia certinho aí pra vocês, tá? Tá na finaleira, é os últimos bilhetes, a raspinha do tacho.